Bom dia meus queridos. Hoje é domingo, 29 de novembro de 2020. O texto de hoje diz, Louvados sejam Deus. Que nos encoraja em todas as nossas provações, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, nota. Jeová é um Deus que dá encorajamento. Quando Adão e Eva ficaram contra ele, todos os humanos se tornaram vítimas do pecado e da imperfeição. Ele fez uma profecia que daria para a humanidade coragem e esperança. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Jeová prometeu destruir Satanás, a serpente original, e desfazer todas as obras do diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Primeira João, capítulo 3, versículo 8. Pensem como Jeová encorajou Noé. Naquela época, a violência e a imoralidade estavam tomando conta do mundo. E as únicas pessoas que adoravam a Jeová eram Noé e sua família. Ele poderia ter ficado bem desanimado com tudo isso. Gênesis, capítulo 6, versículos 4, 5, 9 e 11. Judas 6. Mas Jeová disse a Noé que logo iria acabar com aquele mundo mau e explicou o que ele tinha que fazer para salvar sua família. Gênesis, capítulo 6, versículos 13 e 18. Jeová foi mesmo um Deus de encorajamento para Noé. Valeu meus amados irmãos e amigos. Até amanhã. Fiquem com Jeová.